Escolta Armada Corpus Nosso serviço de escolta armada é indicado para o transporte de valores ou de cargas valiosas dos mais diversos segmentos do mercado. Acompanhamos o objeto ou carga desde seu ponto de origem até o destino final, monitorando todos os passos para que o item chegue nas condições e prazos esperados. Nossa equipe é formada por no mínimo dois seguranças armados em uma viatura caracterizada, dotada de rastreador e equipamentos de comunicação para garantir a tranquilidade e a integridade dos bens transportados. Acesse www.corpus.com.br ou ligue 4020 2700. Corpus, quem tem, está seguro. Desde 1975.